Eu tô a sete partidas sem ganhar um. É gincanas infantis, velho. Pode ser gincana do Silvio Santos? Não. Não. Gincanas infantis. Ah, eu sou cabo de guerra. Foda-se. Um time de gincanas infantis. Dá gol, dá gol. Você não manda em mim? Que isso, velho? Pode jogar em cima aqui do tapete já. Pode jogar. Vem andando no hockey. Pera lá, a gente tá atrás do cabo de guerra. Bora, vamo, 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 vamo. Xiii! Tomei a gaia no meu cu. Tá no Forest. Tem no Forest, guys, vamo. Voltei pra... Ah, ele tá no... Vou aproveitar e pegar uma coquinha, guys. Você tá filmando essa porra? Xiii! Eu falo frascando, filho. Tô brincando. Nossa, é verdade. Ô, Calango, libera o microfone. Alô, 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 alô. Ele tá me ouvindo. Ele não te escuta, você não fala nada. Calma, espera, sai o quê? Sai o meu áudio. Sai o seu áudio? Sai o seu áudio? Ai, eu nem falei nada. Eu tô há meia hora falando, velho. Caralho, ninguém mata o cara. Eu tirei 29, mata ele. Xiii, polícia ladrão, Caio. Agora eu tô ouvindo o jogo. Ah, velho. Nossa, o festim entrou, velho. Não deu pra pegar o bote. Eu rushei pra pegar o bote. Ah. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. Vou pegar uma galada grave, viu? Vai lá. Não entendi nada que você falou. Falou, falou, eu não entendi nada. Ah, não vou não, porque o laranja... Seu merda! Tô avançando o tapete. Então, meio que eu não tenho smoke nenhuma, mano. A gente vai morrer do costinho aqui. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Fala na CT, mano. Deixa a vida me levar. CT, CT. Vida leva eu. Porque sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Vou pegar um rapazinho aqui na... Cuidado, você vai tomar uma granada na boca, tá, Calandro? Só até avisando mesmo. Eu acertei, relaxa. Eu acertei, relaxa. Pou! Deixo pra você. Desmoquei o CT. Mas que isso? Eu tenho que ter um dele. Ai, cara. Que isso, cara? Caralho, Calango, achei que você tinha ruchado, Calango. Porra! Nunca serão. Nunca serão. Camista Daliman, Dalim e banana. Ah, velho, eu apertei shift pra correr, mano. Eu sou um mangaldo, caralho. Caralho, eu quase matei o cara na pokebola, velho. Aham, sim. Ai! Nossa, velho. Ai, eu vou chorar. Eu sempre choro com essa. Eu oi! Eu oi! Eu oi! Cara, foi o melhor solo Que eu já vi Ai cara, errei tudo os tiros no cara Calma, vai dar bom, vai dar bom Agora eu tenho smoke Que petardo na sua cara Meu parceirinho, desculpa Mano, minha coxa direita coçando pra caralho Acho que um pernilongo chupou ela toda Que delícia Opa Tá em cima, tá em cima Caiu, tá na van, tá na van Ah não, o cara já ficou nervoso Eu já mudei porque eu não aguento escutar a Nilba Caralho, caralho Grosso Ah velho, o global tá com uma coisa Matei pra você, calma Falei pra tu não passar na porta Falei pra tu não passar, cara Pelo Calma desca Acalma até a hora Calma, calma, calma Pai tá indo, pai tá indo, pai tá indo Pai tá aqui Eu preciso de arma Vem cá, vem cá Vai, cê tá com a K Cê tá com a K Meu peru Tá de sniper Ah, otário Eu fui um pouco grosso Peraí que eu vou dar um que outro no rapaz aqui Abortar missão, abortar missão Vou chegando no rap Ele joga meu amigo de sempre Vou mandando a rima Chegando de repente Acabou de guerra Já levou o zé Meu irmão tá aparecendo Que eu tô jogando com o pé Na moral Tô mandando um rap improvisado Vou falando aqui Enquanto eu viro de lado É, olha só Galera No chão, no chão, no chão Olha o Supremo Tocando na rola Salve quebrada Vida longa, os vida louca Ah, que droga, véi Nossa Tá foda, véi Vai ter que pedir um impresso de manhã Cabe de guerra Não, nunca critiquei não Fica tranquilo Nossa senhora Mano, eu entrei na janela Eu fui muito louco, véi Tomei um boludo da morena O que fazer? Entra, liga, entra, liga Não sei o que é isso não O Rastad O Rastad Pois é Ele foi beijar a namorada Do nada Apareceu o Rastad Assim Ele sei Ah, tomei nas cartas Tá morto Relaxa, relaxa Relaxa Que o pai não salvou Peguei a cabecinha E tomei das costas Que delícia Minha coxa tá coçando Aguento mais, cara O que aconteceu? Ai, ai, ai Tranquilo É, filmosa Tá louco? Minha piroca não chega na coxa? Tá louco Se os caras forem tirar o que tem Fudeu Exatamente Já não tem Não dá O cara vai falar Vou operar a tua filmosa Vai tirar mais o que, velho? Do que tem aqui Não dá Eu vou ficar sem, velho Você só fica desmerecendo Porque você tem 26 cm na regra Ah, cadete Aí depende da regra Que a gente tá falando, querido Mas eu espero Muita puteirinha Essa pessoa pura Ainda bem que tem Não tem? Puta, agora eu tô com medo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quem? Ah, mas o cara comiu minha bunda, cara Então, Kalango, faz a porra de uma play aí o inferno Tô tentando Porra, o que o Kalango tá fazendo, véi? Você tá querendo que o calango vire o Fala, irmão? O maluco é, no máximo, o EVGL. Cara, você é muito cagão, mano. Dois na área, dois mogolotes na área. Um tá ruxando embaixo na caixa aí, no meio, e o outro tá na cabeça. Ai, o cara cagou. Demorou, polícia ladrão. Quem que é o polícia ladrão? Não vai me ajudar comigo, vou banir. É, eu queria jogar um pinto, né, meu? Próximo tema do clã é Doenças Venéria Favoritas. Ah, que nojo! Não, tá na hora, caverna, caverna, caverna. Não, só nesse cabo de guerra, velho. O cara tá todo zicado. Mano, ele falou que tava na caverna, eu sabia a direção, velho. Só isso, cara. Acho que tá no Bauru, Bauru. Que que é Bauru, velho? É, não sei, só ele sabe que é Bauru. Mano, eu não sei o que é Bauru, velho. Jango, jango, jango. Ai! Porra, você me salvou o pesado. Porra, meu Deus do céu, tá na dirna. Ai! Vê esse. Festinha Disney, velho. Cara, se eu matar um aqui, a gente ganha. Mano, WTF, velho? Se ligar nisso aqui que eu vou falar agora, ó. Eu adoro errei. Ai, caralho, eu feio maior. Ai, cara, sou um bosta, eu tenho menos 50. Cabo da guerra, eu vou todo. Menos 96, menos 96. Os caras estão rindo pra cacete. Olha isso, olha isso, olha isso! Olha essa merda que a gente tá perdendo, caralho. Puta que pariu, velho. Mano, eu jogo muito, cara. Eu jogo demais essa merda. Meu Deus do céu, velho. O que foi isso, cachorro? Eu só fui dar um tiro, o cara tava lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Renato, eu sou você, Renato. Liga, liga. Meu Deus, velho. Eu jogo muito essa merda. Jogo pra caralho. Confia no pai, filha da puta. Mano, você não tem noção, velho. Eu tô palpitando aqui, velho. Olha o CT, olha o CT na esquerda, esquerda, esquerda. Cabo de guerra. Porra, mano, mata o cara. Cara, foi muito god, velho. Ah, me respeita, né, meu amorzinho. Ah, ele não vai pular, velho. Não vai. Mano, a gente tem que perder esse jogo, mano. Ah, velho, só eu que não passo nada. Eu tô me sentindo um lixo. Ah, chegou na baleta. A hora que eu fui olhar o rabo... Ai, ai, ai. Eu apareci. Tá aqui, tá aqui, Tintin. Help, help, tem um aqui. Me ajuda, pelo amor de Deus. Não deixa eu morrer. Vou pegar a granada agora. Ah, velho, liga. Passou liga, mano. Mano, eu joguei uma molotov pra eles, velho. Liga. Pega a caça embaixo de você. No bomb. Pega a caça no bomb. Pegou a caça. Ass. Mano, eu não botei fé, velho. Eu tô em choque desde aquela play, velho. Tem pra B, pra B. Você procura B. Tá, mas você vale por 2. Vai ser B, vai ser B, mano. Entrou 1, 2, 3, todos dentro da B. Mano, é muito timing, cara. Olha que eu tiro a mira do... Eu fiquei 15 minutos mirado. A hora que eu vou avançar, o rapaz... Ele sabe que eu tô aqui. Ele tá gravado, Renato. Tá gravado. Eu sei. Mas não era em você não, Mangão. Você vai ter que dar play, corrida. Embaixo tem você, eu acho. Ai! Guys. Qual que é agora? Vai ser Doenças Venéreas? Qual que vai ser, velho? A gente vai ter que tentar uma outra vibe. Dupla sertaneja, dupla sertaneja favorita. Eu sou o Chitão Zé Chororó. Potato Chips, how my mouth does with potato chips. Oh, zip, zip, zip. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. Potato chips, how my mouth does with potato chips. Oh, zip, zip, zip.